E como a pessoa se amará, 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 e como a pessoa se amará Mas só os beijos desobedecendo Hoje não vai ter mais empacidade Não tem hora e verdade As crianças aqui vêm quando escondidas Só tem que tirar o TV copinho Alecó que viu os programinhos As crianças não assistem mais Eu sou um ato de desenhinho Agora prendeu sua cabeça a luz do dia A colecionou na rua os novos dicionários São mais uma noção de vocabros Mas todos de palavrão Oh, oh, virando Ibiranga É por isso que nossas crianças já crescem Sabemos de tudo e mais um pouco Eles acabaram com nossa infância Como dizia aquela música Nunca vou correr É a minha infância em casa Então... Então... Que lugar é esse? A porra do Brasil Que lugar é esse? A porra do Brasil Que lugar é esse? A porra do Brasil A porra do Brasil Eu sou apenas mais famoso que o Tinto Eu mando a rima merda erótica Chupá que inventou o patrão de rap rapá E se o rap acabou Então sou eu que vou reinventar com essa sabotagem resistir Eu sou só pra me pegar Mas se quem é atrás de mim Eu também vou atrás de te pecar Eu faço trigo, fecho a cara Eu comigo, eles carcaram Eu vou indo só enquanto o céu fala Fala, fala, fala Enquanto eu cago Eu escrevo essa arte Me estampo na tua cara Mas se eu mais Comandou Mil tretas mano Mas podem deixar Daqui tio Que daqui é o revolucion Ouviu? Eles falam quem é esse mano São suas formas de insulto É falar que eu tô aprendendo a bichão mano Se vier com o papo todo te ensino Mil maneiras de te insultar Seu alienígena de quatro dedos Ha 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 Ai porra Eles que estão meu humano Aí ele apareceu pra se atirar E destruir com a mão desse espalho Sem me pedir nem a bolota Que merda E se vendem todas as moedas Então Que lugar é esse? É o que é rap do Brasil Que lugar é esse É o que é rap do Brasil Que lugar é esse É o que é rap do Brasil É o que é rap do Brasil A pessoa que não tem tanto A verdade A dica dos apresentadores A atores e até entre fores Porque não conta real Quando eu falo Isso eles me chamam Apenas de animal Para eles são apenas forte Mas me eletro Eles choram porque é a verdade de constronte e te sufoca, sufoca e tu fica com uma cena estoura, fica sem ar, não consegue falar, eles desmatem, fala que cobriu o tratado Sufoca que mesmo roubar, mas falou que tudo, mas tudo que falou é dinheiro Minas do outro, isso não é banal, os poderes não lutem mais pra cramar, tá? Não é igual Hollywood, não vai ser ninguém, que salve, salve, eu tô morrendo de frio Hoje eu te levando vida a frio, é a verdade, eu tô toda a paz, não vivem sem hora nem em casa Eu sou MC, mas só dei atividade, fazendo revolito, não tremendo a quem doa a verdade O verso está comunal, placou na internet, não pode se xingar, como é isso? Estão na nova era da ditadura militar, da ditadura digital, da liberdade, eles tentam falar Que sempre ele assistiu, eu sou o Isabel do Filho, segura-se em dias de nada, que o rap não pode entrar Eu não posso mandar ninguém se ferrar, eu não me abriço uma pouca rapa, eles se põem medo Mas ninguém fala, eles voltaram e voltaram e voltaram Uma coisa que eles fez isso, tio, tá na hora de acordar isso A porra do pracinho A porra do pracinho A porra do pracinho